Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou falar o porquê que os cachorros uivam. Se você é igual a mim que ama cães, deixe um comentário aí abaixo, compartilhe o vídeo e então, vem comigo! Na sua vizinhança, é comum ver cachorros uivando ou até mesmo seu próprio cachorro uiva? Por que será que cães uivam? Mas qual é a verdade? Raças de cães com heranças mais próximas aos lobos, como o Husky Siberiano, o Mamute do Alasca, o Akito e o Samoyeda, uivam ao invés de latirem, ou até mesmo fazem uma mistura dos dois. Mas e as outras raças de cães? Por que uivam? Os cães, assim como os lobos, antes de serem domesticados, viviam em matilhas livremente e o uso do uivo era para se comunicarem com outras matilhas ou com cães da sua própria matilha. Cada uivo diferente tinha seu próprio significado, como por exemplo, avisar seus companheiros que era hora de caçar, mostrar para outra matilha que o território já estava ocupado, afastar inimigos, etc. Apesar de não precisarem mais caçar, nem fazer parte de uma matilha, nossos cachorros ainda uivam. O ato de uivar é um instinto natural dos cães. Na verdade, é importante compreender que o uivo é uma atitude completamente natural de um cão e muitas vezes pode ajudar a entender como ele se sente. Quando eles querem se comunicar conosco ou com outros cachorros, o cão pode latir, grunir, rosnar e até mesmo uivar. Comunicação O uivo, por ser mais alto e poderoso, pode ser escolhido para se comunicar com os cachorros vizinhos. Sinal de perigo Barulhos altos como o do carro do gás, sirenes, apitos ou alguns tons reproduzidos em música, por exemplo, podem assustar os cães, fazendo eles uivarem. Ou o uivo é uma forma de avisar que eles estão alertas e querem avisar seus donos sobre um possível perigo. Sil Um outro motivo muito frequente é o cachorro macho uivar para chamar a atenção de fêmeas no cio, pois como elas estão longe, o uivo é o meio mais alto para a cachorra conseguir escutá-lo. Ansiedade de separação e estresse Os cães podem uivar também, por ansiedade de separação e estresse. Quando o animal fica sozinho por longos períodos, é bastante comum que os cães utilizem o uivo para mostrar seu sofrimento pela separação. Isso demonstra que eles estão tristes, ansiosos e entediados por ficarem sozinhos e uivam na tentativa de fazer com que seu tutor volte para casa. Para evitar que isso ocorra e para evitar o estresse, é importante fornecer brinquedos para que eles fiquem distraídos na nossa ausência e levar o pet para brincar e passear todos os dias. Fome e sede Alguns cachorros podem mostrar aos tutores que precisam de alguma coisa uivando. Assim, eles podem uivar para mostrar que estão sem comida ou água, por exemplo. O recomendado é que o tutor tenha uma rotina de alimentação para não esquecer dos horários de cada refeição do seu pet. Felicidade O cachorro pode também usar o som para demonstrar felicidade, seja com a presença dos donos que acabaram de chegar, por ter encontrado algo que quer mostrar para eles ou simplesmente por estar muito feliz. Então, ele pode uivar para expressar alegria e excitação. Dor Há casos em que o cachorro uiva para deixar claro que está com algum desconforto físico, ou seja, algum problema, como dores, por exemplo. Neste caso, ele precisa ser examinado por um veterinário e receber medicação com urgência. Podemos concluir, então, que há sempre um motivo por trás do uivo dos cães. E cabe ao seu tutor observar e identificar a sua causa para poder ajudar o seu pet caso ele necessite. E aí, gostaram? Se sim, já deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Para fortalecer o canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau e até o próximo vídeo!